Música Mr. Anderson na área, estamos de volta com mais um vídeo de Resident Evil HD Remastered para continuar exatamente de onde paramos no último vídeo na verdade os dois vídeos são só, já que eu estou gravando tudo de uma vez quero economizar em que o Ribbon, já que está tudo certo não aconteceu nada demais bom, eu usei a planta combinada que tinha aqui porque a vida dela estava amarela agora precisamos fazer o VJOLT para jogar na raiz da planta bom, eu dei uma olhada aqui nessa sala eu estava relembrando como fazer isso tem uma dica aqui nas paredes, na verdade estava dando uma olhada aqui tem algo escrito na parede 1 mais 3 igual a 4 4 mais 6 igual a 10 1 mais 6 igual a 7 10 mais 7 igual a 17 17 mais 3 igual a 20 voltamos lá terceira série brincadeira o negócio é o seguinte aqui tem outra dica também a água igual a 1 vermelho igual a 3 roxo igual a 4 amarelo igual a 6 então é o seguinte temos que pegar uma vasilha dessa um recipiente vazio água é 1 precisamos de água aqui na pia você enche de água então temos o 1 agora precisamos do 3 o 3 é o vermelho é esse aqui então pegamos mais um recipiente vazio e enchemos com líquido vermelho número 3 está até escrito mais fácil tá agora temos o 4 certo? 4 é o roxo o 4 é o roxo beleza agora precisamos do 6 tá precisamos do 6 o 6 é já estou ficando confuso aqui o 6 é o amarelo tá tem o vazio? tem só encher o amarelo tá beleza temos o 6 tá temos o 6 só misturar o 4 com o 6 para fazer o 10 beleza temos o 10 agora tá temos o 10 agora 1 mais 6 igual a 7 1 é água quantos eu tenho? encher um de água tá e o outro esse aqui 1 mais 6 igual a 7 tá deixa eu dar uma conferida para não fazer errado para não fazer merda 1 mais 6 igual a 7 10 mais 7 igual a 17 temos o 17 azul agora o que que falta? 3 né tá agora é só fazer o 3 o 3 é o vermelho tá video beleza próximo próximo passo agora é chegar até a raiz da planta se eu não me engano se for igual a primeira versão de playstation ficando subsolo lá embaixo é uma caminhadinha é uma caminhadinha tá e agora o que que eu faço com essas paradas? lá com essa parada aí meu ela devia largar lá né não tem como ah não vou no baú não cara vou direto lá acho que não tem mais nada não tem nada para pegar lá embaixo se tiver eu estou fudido se tiver muita coisa mas acho que não tem nada não pelo que eu me lembro é tranquilo vocês se lembram disso? lembra disso? lembra do que tem aqui embaixo? agora a situação é diferente né meu no seco é outra coisa né tubarão sem água morre né velho mas cara e o Barry hein Barry disse que ia tomar um ar lá fora até agora né velho tá a água já era aqui quando eu passei por essa essa porta eu nem acho que eu esqueci de falar né ela estava trancada pelo outro lado eu passei por aqui né depois voltei por ela eu esqueci de de falar para vocês agora aquele caminho já era não tem como passar temos que ir por aqui se eu não me engano fica exatamente onde estavam os tubarões cara estranho voltar aqui né sei lá dá a impressão que a gente não vai voltar mais aqui será que é aqui mesmo? não é aqui estou ficando confuso cara eu joguei pouco esse jogo então é aqui não é aqui eu tenho que ir na primeira parte cara eu tenho que ir na parte que eles aparecem aquela aquela parte que eles aparecem primeiro não lembro deve ser por aqui não ah tá não é nessa porta aqui do lado é que essa porra aqui é um labirinto um labirinto do caralho é na porta do lado aqui é nessa porta aqui é porque o outro acesso também tá fechado aí tem que dar a maior volta velho é assim mesmo é que é muito grande cara isso aqui e eu joguei uma vez só esse jogo então pra pra lembrar é foda aqui ó ó lá o tobarão ali quer ver? aqui tá a porta aqui tá a primeira porta ó essa foi a primeira porta que eu passei tá agora eu preciso achar a outra porta tem outra porta aqui que é onde fica a raiz da planta pelo menos no playstation era assim né mas se mudou mas eu acho que não mudou não cara cadê aqui achei se eu estou certo se eu não me enganei aqui está a raiz da planta é isso mesmo alguma coisa aqui não só usar video outro ah graças a deus você não precisa mais dos recipientes né lógico que não joga essa porra fora tá esse painel aqui quebrado aí embaixo d'água não ia dar certo né fio não tem mais nada vambora agora vamos lá na planta né tudo certo vambora vai ficar se debatendo aí fio não vai morrer não foda é isso mesmo cara não tinha nada para pegar era só jogar o vidioto lá na raiz da planta mesmo e já era uma sensação estranha cara voltar aqui e lá esquisito não falei da impressão que nunca mais vai voltar aqui tá sempre fico perdido cara eu posso passar 10 vezes aqui e eu fico perdido é aqui né caralho um labirinto da porra isso aqui é que assim esses cenários mudaram totalmente é bem diferente do cenário da primeira versão até as salas parece que eles criaram mais salas o lugar ali onde fica o tubarão é bem maior cara nem se compara então ficou meio meio confuso eu joguei uma vez só como eu falei eu imagino tipo como não é pra quem joga pela primeira vez esse jogo cara porque querendo ou não eu joguei no playstation né então eu já tinha mais ou menos uma noção mas tu imagina jogar esse jogo pela primeira vez sem nunca ter jogado deve ser muito foda cara eu queria ter essa experiência como um exemplo funk né funk black cat ele falou que nunca jogou esse jogo imagina cara pena que ele jogou no fácil né acabou jogando no fácil se eu não me engano ele falou que colocou no médio mas enfim eu vou pegar o livro preciso do livro e pegar o livro pra colocar na estante e pegar ele lá no baú não peguei mais planta né preciso dar uma organizada no baú tô com pouca planta ainda cara vira e mexe eu tomo um dano né também já foi tá tudo verde tudo verde tudo 100% agora é o momento mais esperado da fase vocês sabem muito bem o que é planta eu tava dando uma lida no livro no livro diz no livro que fala sobre a planta né sobre o videojolt no livro tá dizendo que a planta morre em 5 segundos se você jogar o videojolt na raiz dela mas eu tô achando que não é bem assim não velho não é ficar muito fácil né eu tô achando muito estranho eu acho muito difícil isso acontecer mas não sei né eu lembro que no playstation ela ficava mais mais fraca vamos dizer assim é mais fácil matar ela depois que você joga o videojolt na raiz agora daí ela morrer é outros 500 né cara é porque a planta é o tamanho da casa né se fosse esse videojolt é uma química do caralho né uma beleza vamos lá eu tô com o livro vou levar só a shotgun mesmo nem salvei hein vamos ver no que vai dar se eu morrer eu tô fudido cara que é a última vez que eu salvei já faz muito tempo cara acho que eu nem lembro acho que não sei se foi quando eu entrei na casa se eu morrer já era cara voltar tudo quero fazer tudo de novo beleza vamos lá agora sim você encaixa o livro né é o livro que falta não é necessário tá me tirando rapaz como assim como assim não é necessário tá vamos lá hum tem que colocar os livros em ordem é uma foto de uma mulher nua como assim velho uma mulher nua tem criança que joga isso aqui viu mas vocês me colocam uma foto de uma mulher pelada vamos lá não aqui esse é aqui não esse não esse aqui aqui uma passagem secreta bom tá então a porta dupla que tem do outro lado no corredor aqui do lado vai dar no mesmo lugar né pelo menos olhando pelo mapa seria isso um playstation é assim não tem como é é o mesmo lugar ae deu uma enfraquecida vamos ver se ela morre mesmo né morre vai morre é o caralho que ela morre é o tamanho dessa porra o que o diabo é isso isso barry jill é Ah! 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 Eu também, haha. Só que não, né? Obrigado, Barry. Então, Barry, bora? Cara, o Barry é legal e tal. Já sabou a gente duas vezes, mas é esquisito, né, cara? Papo brabo, velho. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Verdinho, tudo verde. Agora me explica o que que tava bloqueando essa porta, velho. Tá. A porta tava aberta. Mas a mensagem dizia que estava bloqueada. Como assim? Porra. Esse jogo tá me tirando, velho. Quer dizer que o tempo todo eu poderia ter passado por ela. Pô, eles poderiam colocar uma chave e falar, não, tá trancada pelo outro lado. Se não me engano, no Playstation tava trancada pelo outro lado. Mas enfim. Vambora. Agora, agora é voltar pra mansão, né? Agora temos a chave do capacete. Não temos mais nada o que fazer nessa casa. Vambora. Vambora. Wesker. Jill. So, você está segredo. Isso é o que eu ia dizer. Eu me desculpe. É tudo que eu consegui fazer para proteger a mim contra esses criaturas estranhos. Eu entendo. De qualquer forma, é bom que você está segredo. Você percebeu... Barry. Você parece um pouco fláque. Agora que você menciona isso, sim. Eu vou manter um olho perto. Talvez seja bem natural, under essas circunstâncias. Não é realmente a nossa operação estándar. Jill, a nossa primeira prioridade é sair daqui. Eu concordo. Tem ainda espaços naquela mansão que não podemos entrar porque estão segredos. Eu estou procurando lugares também. Ok. Se tiver alguma coisa, eu vou voltar à outra mansão. Estou contando em você. E olha só quem apareceu, velho. O Wesker. Depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo, olha quem aparece. Tipo, como assim, cara? O cara está sumindo desde o começo. O cara está sumindo há horas. Jill e Barry passando um inferno. O cara chega do nada. Tipo, matando abelha, tá ligado? No corredor. Fala aí, beleza? Ah, você está salvo? Você está bem? Puta que pariu. Mas beleza. Eu vou explicar aqui mais ou menos o que eles conversaram. O Wesker, ele pediu desculpa. Falou que teve que fugir, né? Teve que sumir para se proteger de criaturas estranhas. O que faz todo sentido, né? Foda. Ela fala, tudo bem, entendo. Que bom que você está bem e tal. Aí ele fala para ela, você notou que o Barry está meio estranho e tal? Não sei o que. Aí ele fala para ela, deve ser normal nessa situação que a gente está passando. Aí ela fala que vai ficar de olho nele. Ela fala, não, percebi também e tal. Ficar de olho nele. E o Wesker diz que algumas salas ainda estão trancadas na mansão. E a Jill fala que vai investigar. E é para lá que nós vamos agora. Mas vai ficar para o próximo vídeo. Esse aqui já deu. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Clique em gostei, adicione os favoritos, deixe aí o seu comentário. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.